É o Ale do outro lado, é o RD, é o Rodolfo e é o Ale Fui fazer uma entregue, nela eu tava com a meiota Fui entregar meu coração pra bandida mais perigosa Até eu só vi lá no zap, ela já deu dar resposta Vamos pro ele pra que lá o baile pipoca Vamos pro ele pra que lá o baile pipoca O pai bateu no GPS, de bate pronto localiza Se não for 17, vai gostar lá no Elipan E chegando lá, nós vai brotando a picadilha Eu trajo a dona Brooklyn e ela toda de adida Visão passei pra ela, fica suave e nem tem Eu vou largar do meu tom e pegar da mil e E pegar da mil e, e pegar da mil e O meu parceiro que é o Rodolfo, que é parceirão Tô tocando o robôzão, da garupa um rabitão Com a direita no guidão e a outra de copão na mão Tô tocando o robôzão, da garupa um rabitão Com a direita no guidão e a outra de copão na mão Fui fazer uma entrega e nela eu tava com a meiota Fui entregar meu coração pra bandida mais perigosa Dei um salve lá no zap e ela já deu dar resposta Vamos pro Elipan, que é lá que o Balipoca Vamos pra 17, que é lá que o Balipoca Abateu no GPS, se bate o pronto localiza Se não for 17, vai gostar lá no Elipan E chegando lá, nós vai brotar na picadilha Eu trajadão de Oakley e ela toda de adida Até que visão, passei pra ela Fica suave, neiteita Vou largar do meiotão E pegada, mil e... E pegada, mil e... E pegada, mil e duzentas O meu parceiro ali, revelação Tô tocando o robôzão, da garupa um rabitão Com a direita no guidão e a outra de copão na mão Tô tocando o robôzão, da garupa um rabitão Com a direita no guidão e a outra de copão na mão Tô tocando o robôzão, da garupa um rabitão